Tudo é um recorte. Ah, mas tá mostrando só o que quer no Instagram, no YouTube, tudo é um recorte. Desde a época da câmera fotográfica da Kodak. Tô nem falando da automática lá, da eletrônica, nem celular, gente. Desde que a gente revelava o filme, a gente escolhia a pose, a gente escolhia o ângulo, a gente escolhia a paisagem. E hoje, a mesma coisa, isso aqui, a câmera do celular, você escolhe do mesmo jeito. Você aumenta, você amplia, você escolhe o ângulo, você coloca um filtro ou não. Então, tudo sempre, desde sempre, tudo é escolha, tudo é um recorte. Então, o que você quer mostrar? Por isso que é importante essa presença que você tá falando, essa consciência do líder que tá ouvindo aqui a gente, de quem quer ser líder, quem tá ouvindo porque quer ocupar uma posição de liderança, na rede social, na comunicação do dia a dia, no offline, num palco, num treinamento. Porque, às vezes, a pessoa vai falar, ah, mas o palco, tá, gente, mas se você tiver dando um treinamento ali pra 5, 10 pessoas, você tá tocando vidas, é responsabilidade. Você precisa de uma comunicação eficaz, você precisa de se desenvolver, de ter um autoconhecimento de, se possível, ter passado por um processo de coaching. Porque a gente impacta, porque pensa assim, você é desdobrável, eu sempre falo pro líder, o que você faz com o teu colaborador chega no filho dele, sabe? O que você faz com o teu colaborador chega na forma com que ele trata a esposa dele, o relacionamento dele. A gente tá falando tanto de diversidade, né? O que a gente faz com a forma com que a gente trata o outro vai diretamente impactar no nosso processo de lidar com diversidade. E diversidade nas formas mais amplas, né? O quanto lidar com perfis diferentes, nós estamos falando de diversidade, né? Vai lidar com um dominante, um estável? Nossa! Deus, assim, eles são completamente diferentes. Aprendizado da minha vida! Não é? Completamente diferentes. A gente tá falando de... Ah, já trabalho, gente! Ah, já trabalho, né? Porque aí a gente entra num processo até da tal da empatia, que não é tão fácil da gente ser empático, né? Eu acho que a empatia é até bem bacana, né? Mas não é um processo fácil. Sim. Eu acho que a gente compreender, a gente tentar lidar conosco, né? E lidar com o outro. Mas a gente se colocar no lugar do outro é muito difícil. Porque você não tem noção do que é ser um auto-S. Não tenho! Não são! Nunca terei! Não tem mesmo! Porque eu não nasci assim. Eu tenho, no máximo, eu posso me esforçar. Eu tenho uma pessoa na minha equipe que é extremamente analítica, né? Então, é uma pessoa que me faz, assim, cinco perguntas, dez perguntas, né? Sobre uma coisa. E aí ele fala assim, só pra eu entender, né? E aí eu penso assim, meu Deus, né? Que coisa mais incrível. Porque eu sou uma pessoa muito rápida, né? Eu falo rápido, eu sou rápida, eu decido rápido e às vezes decido mal. E aí ele é uma pessoa, mas como é que é este contrato? Como é que é esta forma de pagamento? Mas nós vamos fazer como? E aí ele te puxa pra um outro lado. Pro detalhe, pra um outro negócio que não é o meu ponto forte, que eu fazia até então, mas que hoje ele faz com maestria. Ele é infinitamente melhor do que eu nisso, assim, amo, amo, só faço assim. Você sabe que toda a nossa equipe de redatores, que são jornalistas, a gente optou hoje, todos têm um pouco de analítico. Por quê? Porque a pessoa que vai olhar no detalhe o texto, eu não tenho essa paciência. Ah, não tenho essa paciência. Então, eu preciso de alguém que tenha esse perfil de olhar no detalhinho. Então, a equipe de conteúdo, propositalmente, a gente olha. Já a equipe de atendimento não pode estar no analítico ali, no... Tem que ser uma pessoa com uma pegada mais de velocidade, né? Decidir, tem que ter jogo de cintura, porque, né, lida com muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, é... E ter a consciência, né, você falou de diversidade, por exemplo. Será que a empresa tá preparada pra... Ai, agora eu vou... É ESG, né? É, a pegada agora é ESG, então eu quero ser... Mas será que a empresa tá preparada pra ter essa diversidade? A gente acabou de passar por um caos aí de comunicação na Disney, que colocou diversidade na comunicação deles e começou a receber uma saraivada de críticas, porque no dia a dia não é assim. Então, acho que quando a gente tem essa presença, a gente... O ser antes de parecer, seja na liderança, seja numa empresa, e quando a gente leva isso pra comunicação, isso é muito importante. Total. Na pessoa física, na pessoa jurídica, né? Porque aí é exatamente essa coerência, né, Dani, entre o que você fala e o que você faz, né? E o que você provoca no outro, o que você faz o outro sentir. Tanto que comunicação não é o que você diz, né, o que você faz o outro sentir. É como o outro se sente quando ele te ouve, quando ele tá na tua presença. Qual é o impacto que você causa, que a tua presença causa, né? Quando você falou de transformação, eu trabalho muito com a palavra transformação e ao mesmo tempo revelação. Que é assim, o quanto você sabe sobre você mesmo, ou o quanto você sabe sobre alguém que você gostaria de ser. Porque às vezes a gente tá buscando identificar dentro de nós alguém que a gente acha que teria que ser. E a gente conhece pouquíssimo de quem a gente de fato é. Então, por isso essa incoerência, né? Porque aí, por exemplo, né, quando eu me referi a esse meu trainee, quando ele foi se apresentar, uma incoerência total, porque ele tá falando de uma expectativa que ele acha que as pessoas têm o respeito dele. E aí, ah, Marta, ele é uma pessoa errada? Não, ele não sabia. Ele achava que tava certo. Não tinha presença, né? E aí, quando eu falei pra ele, eu falei, vamos mudar isso, vamos tirar agora a capa, pode tirar, né? Vem agora com a tua roupa mesmo. E aí, quando ele falou sobre ele de verdade, a conexão foi outra. Outra, né? Outra. Tanto que a gente faz isso no dia a dia, quando a gente conhece alguém que a gente se interessa, que a gente conhece um amigo, que a gente viaja e conhece gente diferente, você se conecta com algumas pessoas e com outras nem tanto. E geralmente, as pessoas que são mascaradas, né? Que vivem nesse avatar, assim, tentando demonstrar uma expectativa ou suprir uma expectativa, elas estão numa comunicação que não conecta, né? Porque fica naquela imagem. Tanto que não tem receita, né? Tem gente aí nas redes sociais que eu jamais seguiria. E que, por lidarem com suas verdades, com seu jeito de ser, tem milhares de seguidores. E tá tudo certo. Porque quem é aquela pessoa? Tem audiência pra todo mundo, né? E aí tá tudo certo, né? O que eu busco muito com os líderes que eu treino é, tenha consciência do seu impacto. E as escolhas que você faz, elas vão, de fato, construir ou até destruir, né? E aí você precisa ter consciência, inclusive, se você tá criando pra você ou se você tá adoecendo você, né? Com o que você escolhe.